A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Fica junto a nós, em breve desce o sol Fica junto a nós, que o dia fim dará Fica junto a nós, que o sol se esconderá Se estás entre nós, a noite não virá Como o mar se espraia infinitamente O vento superará e abrirá Os caminhos escondidos, tantos corações Hão de ver uma nova luz clara Com uma chama, que onde passa queima O teu amor esta terra invadirá Fica junto a nós, em breve desce o sol Fica junto a nós, que o dia fim dará Fica junto a nós, que o sol se esconderá Se estás entre nós, a noite não virá Fica junto a nós, que o dia fim dará Fica junto a nós, que o sol se esconderá Se estás entre nós, a noite não virá Fica junto a nós, que o sol se esconderá Fica junto a nós, que o sol se esconderá As sombras se desvanecem E a noite cai No horizonte Se desprendem os reflexos Tão distantes de um dia Que nasceu em nós E não terá fim Porque sabemos Porque sabemos Que uma nova vida Daqui partiu E nunca mais Acabará Fica junto a nós, em breve desce o sol Fica junto a nós, que o dia fim dará Fica junto a nós, que o sol se esconderá Fica junto a nós, que o sol se esconderá Se estás entre nós, a noite não virá Fica junto a nós, que o sol se esconderá Como o mar se esconderá O sol se esconderá E o sol se esconderá E a noite não virá E o sol se esconderá Os caminhos escondidos Tantos corações Hão de ver uma nova luz clara Com uma chama que onde passa queima O teu amor esta terra invadirá Fica junto a nós, em breve deixe o sol Fica junto a nós, que o dia fim dará Fica junto a nós, que o sol se esconderá Se estás entre nós, a noite não virá Fica junto a nós, em breve deixe o sol Fica junto a nós, que o dia fim dará Fica junto a nós, que o sol se esconderá Se estás entre nós, a noite não virá Olá, queridos amigos, queridas amigas Desejo a todos uma Páscoa feliz, uma Páscoa santa Bem como aos vossos pais, a vós e a todos os familiares Espero que estejam todos bem de saúde E vivendo a alegria desta grande festa Da maior festa dos cristãos, a Páscoa Claro que estamos a viver a Páscoa e a celebrar a Páscoa De uma forma muito, muito diferente Daquela a que estávamos habituados Celebramos e vivemos a Páscoa como que fechados Em casa, em nossa casa Mas temos de falar na mesma E de pedir na mesma O dom da alegria O dom de fazermos festa Pedir aquela alegria única Que só Jesus nos pode dar E é uma alegria muito especial Porque é uma alegria que se pode encontrar Onde menos se espera É uma alegria que se pode encontrar também na dor Ou nas dificuldades Ou no sofrimento Na dor amada E nós podemos dizer na cruz abraçada Nós encontramos a alegria verdadeira Vem a propósito citar e lembrar Aquela obra de João do Melo Que tem um título muito, muito, muito sugestivo Gente feliz com lágrimas É como que um título que resume aquilo que é A nossa maneira de ser De seguir a Cristo E de procurarmos pôr em prática O Evangelho Somos gente feliz com lágrimas Porque amamos com o amor de Jesus Que nos envia A brisa suave Do seu Espírito Santo de amor Por isso colocamos flores Na cruz Naquela cruz que está aí Na vossa sala Se calhar na cruz que foi colocada Na porta, na varanda, no exterior A cruz florida, a cruz pascal E por isso nos alegramos E cantamos também neste tempo O Aleluia E partilhamos com todos Saudações de Páscoa Feliz Então, a alegria É viver com sentido E com capacidade De amar E de perdoar Não nos esqueçamos nunca disto Porque o amor Exige também a capacidade De nos perdoarmos E o perdão Mútuo É sempre um bem De primeira necessidade Em cada momento Mas muito especialmente Nas circunstâncias Que vivemos agora Então A alegria Deveria ser como que A veste Ou a marca Dos cristãos E não é por acaso Que o Papa Francisco Coloca esta palavra No título E no texto De seus principais Documentos Que nos enviou Desde o início Do seu pontificado Aparece sempre A palavra alegria A alegria do amor Este belo texto Sobre a família A alegria do Evangelho Que é como que O seu programa pastoral Para a Igreja Do nosso tempo E do futuro Então A alegria verdadeira Tem uma fonte Eu diria mais Tem uma nascente A alegria cristã É dom Que vem do Espírito Santo Mas Exige também A nossa parte E a nossa parte É vivermos É pormos em prática A arte De amar E não é por acaso Que nós temos sempre Aqui connosco Este dado do amor Que nos recorda Precisamente O pormos em prática O partilharmos Também A arte cristã De amar Como o caminho De alegria Um caminho Que nos faz viver Ressuscitados Mas como é que é possível Viver A alegria No meio De tantas preocupações Da hora atual De tantas incertezas De tantas dificuldades De tantos sofrimentos E até De lutos Por causa Da pandemia E de muitos Outros problemas Da hora atual Onde há crise Há sempre esperança Mesmo Será mesmo possível Encontrar Sempre a alegria Mesmo no meio Destes problemas Destas tempestades Ou até De algumas desilusões Que possam surgir Na vida É claro que A alegria Nem se compra Nem se vende Nem se impõe Imagina que eu agora Vos dizia Queridos meninos Queridas meninas Sois obrigados A ficar alegres A ficar felizes Certamente Que todos Se ririam De mim Porque não é assim A alegria É fruto Do amor É fruto De nos sentirmos Amados Amados Por Deus Amados Pelos nossos Pais Amados Pelos nossos Professores Pelos nossos Avós Pelos nossos Irmãos Pelos nossos Catequistas Pelos nossos Amigos Amados E também nós Sendo amados Nos tornamos capazes De amar E de multiplicar Os gestos Simples E pequenos De amar Recordam-se ainda Da primeira música Ou das primeiras músicas Basta um sorriso Um gesto Simples De amor Amparar Quem está na dor E de facto Encontramos a alegria E tornamos também O nosso mundo A nossa família O nosso ambiente Bem melhor Então O que é que será O contrário Da alegria? Já estou a adivinhar A resposta Toda a gente Que se calhar Ou quase toda a gente Está a responder O contrário da alegria É A tristeza Mas eu não estou De acordo Tenham paciência O contrário da alegria Não é a tristeza Não é a dor Não são as lágrimas Como dissemos Ao bocadinho Não é o sofrimento O contrário da alegria É o pessimismo Imaginem que eu aparecia Aqui com os óculos Muito escuros Não é? Se eu aparecesse aqui Com os óculos Muito escuros Claro que via tudo Muito escuro E é um bocadinho Esta A atitude Que nós temos Ao longo Da nossa vida Parece que vemos As coisas assim Com óculos Muito escuros Temos como Uma visão negativa Às vezes De nós próprios Dos acontecimentos Da vida do mundo Então Queridos amigos E amigas Muito cuidado Muito cuidado Não Nos deixemos Vencer Por este pessimismo Por esta sombra Mas pelo contrário Termos sempre Um olhar De esperança E um olhar Não só otimista Mas também Depois Este olhar Que nos leva A sermos ativos No vivermos O amor concreto Então Já falei muito Já Mas já vou prometer Que hoje Não vamos Fazer assim Muitos discursos Vamos sim Cantar Porque o tempo Da Páscoa É para festejar E o festejar Significa também O canto E muitas outras Expressões De alegria Então Vamos tentar Ensaiar Ou melhor Rever Recordar Uma canção Muito Muito conhecida Que Certamente A maior parte De vós Já cantou Já aprendeu Mas vamos Já passou No início Ouviram Aquela voz Muito melodiosa Então Nós vamos Agora colocar Aqui O O O Referão O Referão Desta música Iremos Precisar Deste Referão Mais à frente Irei Irei Também Dar Conta De onde É que foi Tirada Esta Passagem De onde É que foi Colhido Este Referão E portanto Fica junto A nós Em breve Desce o sol Fica junto A nós Que o dia Fim dará Fica junto A nós E o sol Se esconderá Se estás Entre nós A noite Não virá Então A melodia É muito Simples Vamos já Cantar a melodia Depois daqui a bocadinho Pego na viola A melodia É simplesmente isto Fica junto A nós Em breve Desce o sol Fica junto A nós Que o dia Fim dará Fica junto A nós E o sol Se esconderá Se estás Entre nós A noite Não virá Atenção Eu dei conta Que prolongaram Demasiadamente Os finais Há essa tendência Mas a canção Não fica bem Se prolongarmos muito Também não convém Parar Travar De repente Não é Fica junto A nós Em breve Desce o sol Fica junto A nós Que o dia Fim dará Fica junto A nós E o sol Se esconderá Se esconderá Se estás Entre nós A noite Não virá Ora bem Eu andei assim A pensar E a treinar Durante esta semana Uma pequena Coreografia Espero que não Levem a mal Por ser assim Tão Tão simples Não é tão Tão Como dizem agora Tão básica Mas as coisas básicas Também estão bonitas Então Temos que ter em conta Três tempos Fica Junto a nós Portanto Com os nossos dedos Vamos bater assim Os dedos Um Dois Três Mais uma vez Um Dois Três Aqui isto corresponde Agora a cada uma das frases Precisamos de ter a frase Ali No nosso ecrã Vamos pedir ao Padre Tiago Que a coloque Fica Junto a nós Em breve Desce o sol Portanto É sempre isto Quando nós cantamos Fica junto a nós Mantemos as mãos À altura Mais ou menos Do nosso peito Fica Junto a nós Agora levantamos os braços Em breve Desce o sol Portanto Em breve Em cima Desce Ao meio Sol Em baixo Simples Então vamos tentar Fica junto a nós Em breve Desce o sol Fica junto a nós Que o dia Fim dará Fica junto a nós E o sol Se esconderá Se estás entre nós A noite Não virá Só a última frase Aqui é ao contrário Começamos em baixo A noite Não virá Está aprendida Vamos agora Tentar com a viola Só que Eu não posso agora Estar a fazer os gestos Mas Já toda a gente Fixou Sem dúvida nenhuma Como é que Como é que vamos cantar E como é que vamos fazer Este gesto Então Com a viola Agora Vamos tentar Juntar-lhe Um bocadinho De melodia E harmonia Sem a deixar cair A tudo isto Começamos já pelo referão Depois daqui a bocadinho Voltamos a cantar esta música E procuramos cantá-la Como deve ser Como ela foi feita Fica junto a nós Em breve desce o sol Fica junto a nós Que o dia fim dará Fica junto a nós E o sol se esconderá Se estás entre nós A noite não virá Muitos parabéns Eu não vi Mas imagino que os gestos Estão corretos Então Só para lembrarmos Fica junto a nós Em breve desce o sol Fica junto a nós Que o dia fim dará Fica junto a nós E o sol se esconderá Se estás entre nós Agora ao contrário A noite não virá Mais uma vez Fica junto a nós Em breve desce o sol Fica junto a nós Que o dia fim dará Fica junto a nós E o sol se esconderá E o sol se esconderá Se estás entre nós E o sol se esconderá 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 Perfeito, perfeito Perfeito, perfeito Nós daqui a bocadinho Voltamos então a repetir Esta canção Na totalidade E fazendo também Estes gestos Que estão Maravilhosos Estão muito bem Então nós vamos Então nós vamos Ao tema desta tarde E Mas antes disso O versículo mais belo Mas para mim O versículo mais belo da Bíblia É precisamente este Que acabamos de cantar Fica connosco Senhor Que está no Evangelho de São Lucas Lucas 24, 29 Fica connosco Fica junto a nós E sabem também Qual é a passagem Da Bíblia Que eu mais leio Que mais medito Que mais rezo Que mais canto Que mais procuro viver E que também De alguma maneira Mais anuncio Sobretudo quando Em visita pastoral Fazemos encontros Na catequese Com os meninos e meninas Da catequese Ou na escola É sem dúvida nenhuma Esta passagem Que vamos daqui a bocadinho Ouvir com muita atenção Não só com os ouvidos Mas também com o coração Esta passagem Dos discípulos de Imaús É um texto Pascal Que aconteceu Precisamente na tarde Do primeiro dia da semana Na tarde Da ressurreição Neste caminho de Imaús Naquele primeiro dia da semana E é muito importante Esta expressão Primeiro dia da semana O domingo O dia do Senhor Nasce precisamente Nestes encontros Ou na surpresa Que o ressuscitado faz Aos seus discípulos Dia da ressurreição Dois discípulos de Jesus Vão Tristes Muito tristes Muito desanimados Muito desiludidos De regresso De regresso À sua terra Perderam a esperança E vão já A discutir um com o outro Além de tristes Já vão divididos Já vão em discussão Eles pensavam Que Tinham encontrado O Salvador O Senhor da sua vida E entretanto Como iremos ouvir Eles acabam por dizer Afinal Já lá vão três dias Nós acreditamos Nós seguimos Nós esperamos Mas tudo tinha acabado Estes verbos No passado São muito pesados São muito Muito fortes Para eles Tudo tinha ficado Lá para trás Agora Tinham que regressar De novo À sua terra Às lides Do campo À sua casa Ora Quando eles iam Assim Nesta tristeza Também Percebemos Bem Que eles Sabiam Conheciam Bem a Sagrada Escritura A Bíblia Mas Essa palavra Parece que Não Não Lhes dava Alegria Não lhes dava Esperança Porque Não basta Conhecer Assim De memória Ou ler O texto Da Bíblia Quando nós Lemos o texto Da Bíblia Sobretudo O Novo Testamento Precisamos De ouvir A voz De Cristo Porque é a voz De Cristo Que está Naquelas páginas A encher O nosso coração De luz De calor E também A mover As nossas mãos E os nossos pés Para a vivência Do amor Então Nós vamos agora Ouvir De uma maneira Um bocadinho diferente A leitura O Padre Paulo Que já é a voz Habitual Nesta Nesta catequese Irá Também Ler Nós iremos Ouvir Uma voz Que normalmente Está escondida Atrás das câmaras E das máquinas Para transmitir Esta catequese Que é a voz Do Padre Tiago E hoje Temos uma novidade Que é A presença Do Padre João Paulo A quem saudamos E a quem agradecemos Ireis também Irei Certamente Detetar E descobrir A voz Do Padre João Paulo Então Com muita Muita atenção Vamos Escutar E vamos Ler Ler e escutar Esta passagem Dos discípulos De Maús Do Evangelho Estavam impedidos Sobressaltaram A glória Jesus entrou E ficou com eles E quando se pôs À mesa Tomou o pão Recitou a bênção Partiu E entregou-lhe Nesse momento Abriram-se-lhe os olhos E reconheceram-no Mas ele desapareceu Da sua presença Disseram então Um para o outro Não ardia cá dentro O nosso coração Quando ele nos falava Pelo caminho E nos explicava As escrituras? Partiram imediatamente Regressa a Jerusalém E encontraram reunidos Os onze E os que estavam com ele Que diziam Na verdade O Senhor ressuscitou E apareceu a Simão E eles contaram O que tinha acontecido No caminho E como o tinham reconhecido Ao partir o pão O que tinha acontecido Como Tomé, também os dois discípulos a caminho de Imaús, também a estes dois discípulos é pedido que acreditem sem terem visto. Eles caminham cheios de medo e de inquietação. Jesus coloca-se a seu lado e explica-lhes as Escrituras e depois reparte o pão. E só nesse momento se lhes abriram os olhos e o reconheceram. Reacende-se a chama que faz arder de novo o seu coração. Há uma chave, uma espécie de chave para entrarmos no sentido deste texto do Evangelho tão importante. Podíamos também dizer que é como que a chave que nos faz entrar no mundo da fé. E a chave é esta frase, esta palavrinha tão importante. Fica connosco, Senhor. Para estes discípulos de Imaús, só sabemos o nome de um, Cleofas. São Lucas não colocou o nome do outro. A convidar-nos a nós, a cada um de nós, a colocar-se ali neste caminho, a ser companheiro de viagem de Jesus Cristo e de Jesus Cristo connosco. Então, esta pequena frase. E para estes discípulos, este gesto, ou melhor, esta palavra, este convite, fica connosco. Mudou tudo. Porque eles foram capazes de um gesto, o tal gesto de amor. Eles iam fechados em si próprios, como que enroscados em si próprios, nos seus problemas, nas suas dificuldades, nas suas apreensões. E quando chegaram à sua terra, quando chegaram a Imaús, eles preocuparam-se com aquele viandante que eles não tinham reconhecido. tiveram um gesto de hospitalidade, um gesto de amor, sinal de que o seu coração já tinha sido trabalhado, moldado, pelo próprio Cristo, ao caminhar com eles e ao anunciar-lhes e explicar-lhes a Escritura. Ora, muitas vezes, na nossa vida, nós não conseguimos ver o caminho. Somos invadidos também pelo medo, pela dúvida. Jesus coloca-se ao nosso lado, dá-nos a sua mão, fala-nos, dissipa as nossas trevas, encoraja-nos a crer no seu amor e a confiar nele. Então, como que por encanto, a tristeza muda sem alegria. As trevas em luz, o medo em esperança. E como os discípulos de Imaús, também nós dizemos, fica connosco, Senhor. Porque sem ti, nada podemos compreender, não temos força para viver. Ora, entre Jerusalém e Imaús, a distância é mais ou menos de uma dúzia de quilómetros. Ora, sem dúvida que esta é uma das mais belas viagens de toda a história. E continua a ser como que uma luz, porque explica-nos como Jesus se atravessa e entra na vida daqueles dois discípulos e também quer entrelaçar-se na nossa vida, na vida de cada dia, muito em especial num momento tão difícil como este que vivemos agora. E se repararmos bem, aquilo que Jesus faz é uma espécie de, desculpai, se usa esta palavra, é como que um oftalmologista, sabem, quando nós vamos consultar o médico que nos faz ver melhor, não é? O oftalmologista, ele coloca-nos uns óculos e faz-nos ver as coisas com mais nitidez, ou até de outra maneira. Ora, Jesus, neste caminho de Imaús, é como um oftalmologista do coração, da alma faz com que estes discípulos olhem e interpretem os acontecimentos de outra maneira. Não de uma maneira durida, de uma maneira sofrida, mas de uma maneira positiva e bela, que leva a dar passos e que os levou até a ter este gesto de amor, de carinho, de ternura, de convidar este viandante para a casa, para a sua casa, para a sua mesa. Então, Jesus acompanha estes dois discípulos, anunciando-lhes a palavra, e partindo, repartindo com eles o pão. Ora, da mesma forma, o cristão sabe que não carrega sozinho a sua missão, a sua tarefa, mas no meio das fadigas e incompreensões, Jesus caminha com ele, fala com ele, respira com ele, trabalha com ele. Palavras do Papa Francisco, diz precisamente naquele documento que eu falei há bocadinho, o Evangelho da Alegria. Então, é hora de voltarmos à canção, porque esta canção que estamos a cantar tem o refrão, precisamente, o refrão dos discípulos de Imaús. São palavras que estes discípulos pronunciaram e disseram a Jesus, e continuam tão frescas, tão atuais, tão importantes para cada um de nós. Ainda se recordam dos gestos, da coreografia, estou a imaginar já que sim, naturalmente, mas à cautela vamos rever, está bem? Ainda antes da viola. Portanto, vamos, temos ali já no ecrã a letra, Fica junto a nós em breve desce o sol Fica junto a nós que o dia fim dará Fica junto a nós e o sol se esconderá Se estás entre nós a noite não virá A última vez é ao contrário vai de baixo para cima a noite não virá porque o Senhor está entre nós Pronto, ótimo. Então, eu vou cantar com a viola cantar os vários versículos desta música no refrão toda a gente canta com entusiasmo de tal maneira que possa chegar aqui a Braga o canto espalhado aí por esse mundo de Deus além. A sombra se desvanecem e a noite cai No horizonte se desprendem Os reflexos tão distantes de um dia que nasceu em nós e não terá fim Porque sabemos que uma nova vida daqui partiu e nunca mais acabará Atenção agora Fica junto a nós em breve desce o sol Fica junto a nós E o sol se esconderá Se estás entre nós A noite não virá Como o mar se espraia Infinitamente O vento soprará E abrirá Os caminhos escondidos Tantos corações Hão de ver Uma nova luz clara Como uma chama Que onde passa queima O teu amor Esta terra invadirá Fica junto a nós Em breve desce o sol Fica junto a nós Que o dia fim dará Fica junto a nós E o sol se esconderá Se estás entre nós A noite não virá A nossa volta A humanidade Luta, sofre e anseia Como um deserto Esta terra Está sedenta De uma chuva De um céu azul Sem ter nuvens Mas que pode dar vida Em ti seremos Nascentes De água viva E tu em nós Esta terra invadirá Fica junto a nós Em breve desce o sol Fica junto a nós Fica junto a nós Que o dia fim dará Fica junto a nós E o sol se esconderá Se estás entre nós A noite não virá A noite não virá Para as despedidas Mas ainda temos coisas Muito, muito importantes Para partilhar Para informar De facto O compromisso Desta semana É especial Claro Esta canção É um compromisso De continuarmos a cantar De convidarmos a Jesus Para ficar connosco Para entrar aí Na vossa casa Ser Nosso conterrâneo Nosso contemporâneo Nosso companheiro Nossa companhia Sabemos que A condição Para que Nós sintamos A presença de Jesus Quase que Possamos tocar Essa presença De Jesus No meio de nós A condição É Pormos em prática É vivermos O seu amor E fazermos circular O amor de Jesus Essa é a nossa parte Para além Depois também De lhe fazermos Este convite Fica connosco E caminha connosco Então Além deste compromisso A partir da palavra E esta canção Vai nos recordar Este mesmo compromisso Nós gostaríamos de Hoje Informar Algo de muito importante Que tem a ver Que tem a ver precisamente Com a catequese Em casa Como vai acontecer Ou está a acontecer Já com a escola Em casa Também Vamos ter Naturalmente A catequese Em casa E já temos a imagem Portanto Atenção Não é Para Esquecer Isto é mesmo necessário Certamente Que os vossos catequistas Os vossos parcos Irão Avisar Irão comunicar Mas já fica Esta notícia E agradecemos muito A quem A quem trabalhou E quem está a trabalhar Para pôr de pé Esta proposta Tão importante Portanto É uma É uma É muito importante Para os adolescentes Para os jovens adolescentes Têm Na quarta-feira Já na próxima quarta-feira No canal 2 Portanto Tem canal aberto A sua catequese Vai ser sempre às quartas Às três horas Portanto Os programas têm início No dia 22 Na quarta E vão prolongar-se Até ao dia 10 de junho Portanto Às quartas-feiras Os jovens A partir do sétimo ano Vai ser o projeto CIS E portanto Estão convidados Ou melhor Estão convocados Não é bem convidar É convocados Ora Os meninos e meninas Do primeiro Ao Sexto ano Têm O seu encontro de catequese Previsto Isto já para a próxima Segunda-feira O primeiro ano É à segunda O segundo ano É à terça O terceiro ano É à quarta O quarto ano É à quinta O sexto ano O quarto ano É à quinta Pois exatamente O quinto ano É à sexta E o sexto ano É ao sábado Isto Aqui os dias E os Pronto Mas consegui Consegui Vai lá Ora bem Vão ter catequese Sempre À seis e meia A hora À seis e meia Através Do Catequese em casa Está aí marcado Através do Youtube Através Do Cris A Diocese também vai colocar No Facebook Da Diocese Da Arquidiocese de Braga Portanto Irei obter muitas informações Para Aliás Esta Esta catequese E esta imagem Vai ficar gravada Portanto poderei sempre Se houver alguma dúvida De voltar Aqui A esta A esta mesma Mesma gravação Portanto E agora Estáis todos a perguntar Então E este encontro Como é que vai ser Olha É assim Nós vamos fazer uma mudança Vamos passar Este encontro Este nosso encontro Deixa de ser à sexta E passa para o sábado À mesma hora Às quatro horas Marcamos o encontro Para sábado Vai ser um bocadinho diferente Porque Vai ser um encontro Que gostaríamos que fosse Para toda a família Até Pensámos aqui assim Numa espécie De spot Publicitário Não é do vosso tempo É do nosso tempo Havia Um reclamo Não é Uma publicidade É um pudim Chamado boca doce E O reclamo era assim O boca doce É bom é bom é Diz o avô E diz o bebê Ora bem Então O encontro de sábado Agora de sábado Às quatro horas Tem este mesmo lema Não é É bom É bom é Diz o avô E diz o bebê Portanto é para todos Claro Contamos Convosco Porque já nos fomos conhecendo Já fizemos este caminho Em conjunto Contamos com os vossos pais Nós tentamos encontrar Uma hora adequada Mas se por acaso Muita gente achar Que é melhor outra hora Portanto É só comunicar Através dos meios Que temos Através da caixa de mensagens E nós certamente Procuraremos também Responder A justar O horário Mesmo se Depois as catequeses Ficam sempre Gravadas E é possível Encontrar outra hora Para Certamente Chegar a essa catequese Ora bem Não baralhei muita coisa Se tiverem dúvidas Façam perguntas Através das mensagens Antes ainda De chegarmos A oração final Portanto A começarmos A terminar O nosso encontro Se chegaram Muitas mensagens Já vou só Referir algumas Da Flora Maciel Boa tarde Desde Anha Viana do Castelo Escuteiros 452 De Santiago de Anha Um obrigado Pela vossa Mensagem Por estarem Connosco Depois a Fátima Pinheiro Diz boa tarde A catequese Do Divino Salvador Diamares Um abraço Para todos Agradeço Este momento E desejo Muita saúde A todos Os que estão A acompanhar A catequese Ora os meninos Pequeninos Ao qual eu dou Catequese Ao segundo ano Perguntam muitas vezes Catequista Eu não vou passar De ano Eu já li O catecismo De uma ponta A outra Já fiz todas As orações Quando nos vamos Encontrar Já temos Muitas saudades Eu quero a catequese A escola E os meus amigos Claro Todos nós estamos Com muitas Muitas saudades Todos Saudades Da nossa família Porque não é possível Estar a família toda Reunida Saudades Da Eucaristia Em cada domingo Ou sábado à tarde Das atividades Dos discoteiros Do nosso grupo De estarmos De estarmos De estarmos De estarmos Em casa Porque vale a pena Para que rapidamente Nos possamos Reencontrar Como vai acontecendo Também já Em outros países Agora temos que ter A paciência De estar em casa E certamente O importante São João João Batista De Bico Paredes de Cora Que agradece E nós também Agradecemos A participação E vejam bem Da Alemanha Fernanda Pereira Uma grande Saudação Também para Fernanda Pereira Para todos Os nossos Queridíssimos Imigrantes Familiares Amigos Que estão Na Alemanha E em tantos Outros países Porque depois Vão chegando Mensagens Dos vários Continentes Que acompanham E seguem Também A nossa Catequese Então Nós prometemos Não ultrapassar Os 45 minutos Na catequese Quando estamos A chegar ao limite Antes ainda De fazermos A oração Final Que mais uma vez Agradecemos Ao Cónomo João Aguiar Agradecemos Também A colaboração De toda esta equipa Já há bocadinho Nomeei Os nomes Que estão Aqui nesta sala Mas agradeço Também Ao Padre João Alberto Que é um pouco O nosso Biblista de serviço Que nos ajuda Nestes temas Mas também Ao casal José Manuel Isabel Filgueiras À Teresa Graça E também Ao António Oliveira De Lisboa Que nos ajudou Nestas músicas Nas músicas Que hoje aqui temos E não só Portanto Um obrigado Por esta ajuda Preciosa E eu queria Precisamente Antes de Rezarmos Serenamente De falarmos Na última canção Isto é A última canção Não é nenhuma última canção É a mesma canção Ou fica junto a nós Mas numa versão Em inglês Italiano Arca como que o início Dessas jornadas Mundiais da juventude E imagina Há tanto tempo Que esta canção É 84 E continua a ser Uma canção Fresca E viva E interpretada Em todas Em todas as línguas Em todas as línguas Por muitos cantores Ora Nós iremos Depois Depois da oração Precisamente E convidávamos A ficar Até ao fim É uma canção Que demora um bocadinho Mas ficamos Iremos ficar até ao fim A ouvir Esta canção De uma maneira Tão bela Interpretada Por Cheryl Potter Uma grande cantora Americana De jazz De Godspell E que Faz muitos duetos Com grandes cantores Com os grandes cantores Da atualidade E também Fez no fundo Esta interpretação Com o Gen Rosso Este grupo Que compôs Esta música Fica junto a nós No original Resta Qui con noi Em italiano Ora Eu andei a investigar Um bocadinho Na net E descobri Que Shirley Potter Esteve há pouco tempo Em Itália E foi entrevistada Na RAI E ela Diz muitas coisas Mas eu vou só dizer Duas coisas Que ela disse Que Os cantores E os músicos E os artistas São como que Médicos da alma Com a sua arte Com a sua música Como que trazem-nos Também alívio Constelação e alegria Sobretudo à alma E depois O entrevistador Da RAI Perguntou-lhe Qual tinha sido A sua experiência Destes anos Ter tantos duetos Cantar em conjunto Com os maiores artistas Da atualidade Dos vários estilos De música E ela respondeu Em poucas palavras Dizendo Simplesmente isto Quanto maior É o artista Quanto maior São estes artistas Mais humildes São E foi esta a experiência Que ela teve Neste contacto E neste trabalho Em conjunto Que está também No Youtube Poderais depois Investigar Tanta coisa Que está lá Da Cheryl Potter Isto vai ficar Para depois da oração Portanto convidava-vos A ficar até ao fim E depois durante a semana Voltar a ouvir Naturalmente Esta canção Quero desejar Um santo domingo O segundo domingo Da Páscoa A Páscoa vai até Ao Pentecoste São 50 dias É uma festa Muito bela E muito longa É o domingo Da Misericórdia E portanto Certamente Que todos iremos Viver E preparar bem A celebração Do próximo domingo Encontramos-nos Então na próxima semana Não na sexta Mas no sábado A esta mesma hora Então Vai aparecer agora A oração Final Vamos Isto é Fechar os ouvidos Sim E parar Serenar E Juntos Vamos então Rezar Fica connosco Pedi Fica connosco Senhor No silêncio De olhos No sacrário Ouvi Estou aqui Filho Lembra-te Que eu prometi Estar convosco Até ao fim Dos tempos Estou 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 na Eucaristia De uma forma real Estou na palavra Que vos deixei Estou em todos os sacramentos Estou na igreja Estou em cada um de vós Em todos vós Aliás Quando vos olhais Com olhos de amor Podeis ver-me Podeis ver-me Sim filho Também estou no marginalizado E até no vizinho do teu prédio Com quem te indisposeste Na reunião de condomínio Filho Filho Eu quero estar Preciso contudo Que me abras a porta Ou a tenhas apenas encostada É que eu não a rombo Eu bato Ou empurro E se não estiveres fechado A sete chaves Pelo egoísmo Ou pela indiferença Entro Seio E fico Ouvi-te pedir Fica connosco Senhor Ouvo o que te peço Filho Eu quero Deixa-me ficar contigo Fica connosco Senhor Fica connosco Senhor The shadows they have fallen Hear the evening calling The mountains they call out to me And the whisper of your voice I hear the melody of eternity I feel your holy presence with me A new beginning The trouble please The trouble please Descending As we walk Towards this new day You and I Stay with us Oh Lord The day is nearly gone Stay with us alone Stay with us alone The night will never come Your presence flows around me And I see the love you And I see the love you give me And it's hard to just imagine What my life was like Before you came and broke the confines of my soul And what was broken And what was broken And what was broken Lord You made it whole And what was broken Lord It burns so bright We're blinded by your light As we walk As we walk towards this new day You and I Stay with us oh Lord The day is nearly gone Stay with us oh Lord But night will never come You and I Stay with us oh Lord The day is nearly gone In Your story Stay with us oh Lord You and I Stay with us oh Lord The night will never come E avanti a nós, a humanidade, a luta sofre e espera Como uma terra que, nela sura, chiede l'acqua Da um céu, sem nuvole, mas que sempre le pode dar vida Com Te saremo, solge em Te, l'acqua pura Com Te fra noi, il deserto fiorirá Resta qui con noi, il sole scende già Resta qui con noi, Signore, se ormai Resta qui con noi, il sole scende già Quindi, se tu sei fra noi, la notte non te va Resta qui con noi, il sole scende già Resta qui con noi, Signore, se ormai Resta qui con noi, il sole scende già Resta qui con noi, il sole scende già Resta qui con noi, il sole scende già Oh, Lord, don't leave me alone, si tu sei fra noi Just stay, Lord, la notte non te va Resta qui con noi, resta qui con noi, il sole scende già Resta qui con noi, il sole scende già